E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma GameBlade Warhammer 40k. Galera, é o seguinte, a gente precisa terminar o game, né? Procure um mundo candidato nas tempestades da distorção. Vamos entrar aqui nessa tempestade aqui e vamos encerrar. Opa, mais planetas. Ah, eu caguei pra esses planetas aqui, vambora. Vamos lá. A gente precisa fazer essa missão aqui da... da história, né? Simbora. Explorar outra tempestade... Ué, essa tempestade não era certa? Vambora. Vamos vir pra essa tempestade aqui. Lembrando que é reta final, né? A gente precisa chegar na... na missão. Achamos. Vambora. Vamos lá. Nossa, perturbação da tempestade. Beleza, o campo de Geller segurou a explosão. Mais uma intervenção. Não. Não, não vou abrir mão de nenhum cavaleiro. Não posso abrir mão agora não, mano. Nenhum cavaleiro pode se tornar paladino agora não. Vamos encerrar logo o game, botar umas pesquisinhas pra acontecer aqui. Deixa eu ver como é que tá o nosso grupo aqui. Tá todo mundo bem, né? Só tem um Justicar fazendo missão. O resto tá bem forte. O resto tá bem... Tranquilo aqui, os personagens. Vambora. Vamos lá. Dá pra zerar com esse grupo, né? Eu não sei se é agora que é o final. Agora eu tô meio confuso. Eu acho que a gente vai fazer uma missão agora e depois é a missão final. Talvez. This planet, Suchrista, matches our Orspec's telemetries. The veil between the Sea of Souls and real space is slim. The cathedral here was once a monument to the Emperor's Majesty. Now it's a ruin to blasphemy and sacrilege. Maluco. I can feel the emanations of misery within. Commander, this world is overrun with the bloom. While the warp storm narrows the precipice between our real space and the warp. This is as close to an ideal candidate we are liable to find for this ritual. Maluco. With your leave, I will prepare the prime seeds for the mission ahead. Maluco. Vambora. É isso. Dificuldade extrema. Ó, vai dar um martelão nível 3 aqui. Martelo é bom, hein, galera? Mas dependendo da recompensa... Sei lá. Vambora. A inquisidora vaquinha precisa sobreviver. Blá, 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 blá. Vamos lá. Tira você do esquadrão. Justicar nível... 9 vem junto. Cara, vamos levar o Dream Team, galera. O Dream Team. Vambora. Tira esse livro aqui. Coloca o incenso. Tira esse equipamento aqui de crítico. Coloca a vida. Perfeito. O Justicar vai ser suporte. O bibliotecário vem junto também ou tira o bibliotecário? Agora estou em dúvida. O expurgador fica, que está bem equipado. Quem a gente traz aqui? O Interceptor. Puts, mas aí fica sem apotecário. Ah, meu Deus do céu. Ahn. Não sei se eu tiro o bibliotecário. Ahn, ahn. Eu vou tirar o bibliotecário. Vamos levar o Dream Team, galera. O Dream Team. Vamos lá. Olha esse apotecário, cara. Olha esse cara como é que ele é poderoso. Deixa eu ver se ele pode usar a armadura de exterminador. Não, não pode. Vamos ver as armaduras que ele está rapidão. Antes de fazer a missão. Ahn. Ele extrai semente, ele cura, ele dá dano. Esse cara é o rei. É o rei da porradaria, mano. É isso, galera. Não tem muito o que fazer aqui, não. Vamos só levar. Eu queria levar um paladino nessa missão. Ao invés de um Justicar. Um expurgador. Um laser é melhor. Ah, vamos assim, vai. Vamos lá. All is ready, Inquisitor. The wards on the Prime Seeds are reaffirmed and are in your hands. Good. I will blaze them into the warp with the Emperor's purity. A pale ember against the flame of a trillion tormented souls. Cease your prattle. Inquisitor. It is nothing, Dominus. Initiate teleportation. Hold strong, Vakir. My brothers will protect you to the last. Thank you, Hector. The Inquisitor's pulse has risen considerably. Her resistance has proven almost inhuman. But it is clear she has finally reached her limits. I am ready to do my part. Upon her return, then? If she returns. of all that is holy. Mano Olha esse mundo Todo podre Eu não sei por onde eu vou Por aqui não Acho que tem muito obstáculo Naquela direção, né? Melhor vir por baixo Eu esperava que nós Fossemos ter mais missões Com o nosso Dreadnought Porém ele só pode ser Usado em missões De peste Do Tecnophage, né? Não que eu ache Isso tão ruim, eu acho maneiro Por ele ser muito forte O robozão Ele não poder ser usado Em todas as missões é justo Mas sei lá, mano Às vezes parece que, né? Às vezes parece que Poderia ser melhor No X-Con Não tem essas palhaçadas No X-Con Você joga com todos os personagens Nossa, esse personagem Tá muito bonito, cara Deixa eu ver as armas dele Ele tá certinho Esse personagem aqui É o Dream Team, galera Não tem como dar errado Essa missão aqui O Justicara é outro também Sozinho, Sola 2 Vambora Eu não queria iniciar combate aqui Eu não queria iniciar combate errado Nossa Beleza, tá nascendo inimigo aleatório Pelo mapa, né? Igual aquela Igual missões comuns De Morbusgate Nesse mapa aqui O combate nunca acaba Então não adianta Nossa senhora Nossa A quantidade de semente Mano, olha a quantidade de semente Tá, vamos fazer o seguinte aqui Cacete, galera Olha a quantidade de semente, cara Vamos buffar esse cara aqui Usa a carga da distorção Cara, olha a quantidade de semente Que eu... Peraí, não Peraí, 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 peraí Peraí que eu não vim aqui Igual trouxa, não Eu vou roubar pelo menos uma de cada E daqui O ruim é a animação do servocrânio, né? De ir e voltar Mas vamos roubar a semente, cara Vamos pegar uma vermelha É aqui que eu vou usar o servocrânio É aqui que eu vou usar É aqui Eu vou gastar todas as cargas de servocrânio aqui Se eu queria semente Essa é a hora Ainda tem mais seis cargas Vambora Vocês vão ficar me vendo catar sementes GG, mano Amarela 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 Eu acho que eu não preciso de verde, não Mas rosa Eu acho que eu vou precisar das duas ali Vambora Mano, é muita semente, cara Acho que eu não vou mais usar, não Vou pegar só mais essa daqui E acabou Putz, mas tem uma amarelinha bem ali, galera Me chamando, né? Será que tem range? Será que tem range pra pegar a amarela? Tem É minha Ah Se não tivesse range Eu não teria pego, não Teria pego a vermelha ali Bom Seguinte Agora a gente joga aquela granada Aqui Só que é uma pena que não vai matar todo mundo, né? Vai ficar sobrando um idiota ali Eu vou exterminar esse maluco aqui Pronto Vazou, morreu Vamos lá com o nosso Interceptor Interceptor Vou vir pra Qual é o melhor lado pra vir com o Interceptor? Na boa Na boa Qual que é o melhor? Acho que é aqui É aqui Se eu tivesse o bibliotecário Eu teria apenas teleportado o grupo, mas O Interceptor faz isso Faz isso melhor Mata Não tem graça, velho Eu tô ganhando PA toda vez que eu mato o inimigo, galera Pera aí Não, não acredito Vamos lá Olha isso, cara Pronto, acabou Eu ganhei PA de novo Dragon Ball Z O cara teleporta Mata todo mundo Esse é o poder do Dream Team, galera Esse é o poder dos personagens nível alto Não tem nem graça, mano Interceptor matou todo mundo Eu nem precisei buffar ele Eu vou guardar os buffs da biomancia do médico Quando tiver um inimigo à altura Um inimigo forte Bom, o objetivo final da missão é aqui em cima Nessa catedral aqui Nossa, mas tá longe em jogo Olha o quanto que tá longe aqui, cara Ah, é uma boate Tem até uns refletor aqui É uma rave Tá os demônios esperando a gente lá em cima dançando E usando bala Vai trigar a distorção Porque o jogo é troll, né Não adianta tentar sair do combate Contra esses inimigos aí Meio que não funciona Acho que não vale nem a pena matar eles Sinceramente Eles podem voltar à vida Ressuscitar Inimigo chato Que demora a morrer É melhor largar Se fossem mais carinhas com arma de fogo Ou aqueles gordinhos Eu teria matado Ah lá, veio mais lá atrás Eu vou evasar, mano Eu vou evasar daqui, mano Eu poderia sair andando o máximo que o Jushikara anda, né Mas acho que eu vou só dar o... Ah, não tem como charjar, não? Peraí Tem, tem como ir lá para frente Tchau Pronto Cadê o nosso personagem? Vou vazar, mano Tchau Os caras não tem arma de fogo Caguei para eles Não vou ficar brigando, não Inquisitor Avakir Médico Já vem para cá, para frente Chega ao Sacrário da Catedral Nossa, aqui é um... Eu ando até aqui com o meu Interceptor Eu gasto... Eu fico com um ponto ainda, cara De tanto movimento que ele tem Olha isso Olha isso, cara O Interceptor, ele anda muito, cara Essa armadura que eu equipei nele É uma das melhores armaduras Para esse tipo de personagem Vamos avançar Vai entupir de inimigo nessa missão, galera Quem está ligado, está ligado Eu vou estar separando a missão final Dessa daqui Com mim, seus irmãos Ele vai para trás Um inimigo Eu vou te dizer I'VE se sentir Um inimigo Eu vou te dizer Eu vou te dizer Um inimigo Inquisitor Eu vou te dizer Um inimigo Um inimigo Um inimigo Um inimigo Um inimigo O que é a sua vontade? Por uma vez! A ordem! Corre! 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 Se você insistir... Sim, comandor! Sim! Sim! Ah... Para cá, para o lado, acho que seria um bom... Vamos ficar... Vamos se preparar para flanquear, né? Estão prontos! Eu não posso nem entrar, mano! Se eu entrar aqui... Encerro o... Vai trigar alguma coisa, então é melhor ficar parado na porta mesmo! Slyther! Ha-ha-ha-ha! Elevem! Slyther! Há-ha-ha! Precisa-me, coelhados! Avança com a impuridade! Slyther! Slyther! Nossa, cara! Não joga granada não, meu amigo! Vai embora! O meu medo é... Ninguém vai jogar nenhuma granada, ainda bem! Se eu andar, eu vou apanhar! Vou desativar a arma desse maluco aqui! Se eu andar, eu vou apanhar de novo? Ou eu arranquei a arma dele, então eu não vou mais apanhar? Não, não vou apanhar não! Vambora! Toma! Pronto! Morreu! Acabou! Ainda ganhei ponto ainda, olha! Jogo que te recompensa por matar os inimigos! Hoje, o Globo Repórter, o jogo violento do espaço! E você ganha pontinhos por matar os seus inimigos! Está incentivando crianças a serem violentas! As mães estão desesperadas! As igrejas não sabem mais o que fazer! Não dá pra queimar o jogo que está na Steam! É, mano! Não sei se eu entro... Vamos entrar, vai! FBI, open up! E não deu nada, peraí! Só testar pra ver se o OBS está gravando! Cara, vamos ter que ficar... Encerrar o turno! Quem tem que chegar lá é a Vakir! É a Inquisidora! A Inquisidora tem que chegar lá! E a Inquisidora tem que estartar o objetivo da missão! Essa é uma missão bem complicadinha! A gente tem que fazer ela assim no começo, ruxar! A gente tem que fazer ela assim no começo, ruxar! Senão a gente é cercado pela gang de gangrena... A gente acaba morrendo! A estrela! A estrela! A estrela! Passe para a gente! Seja melhor a beleza! Acontece com mais a luz! Nossa, ele criou uma área bem atrás da gente, cara, uma área de fraqueza Caralho, ainda bem que eu tô aqui em cima Olha isso, o meu Justicar não consegue chegar no objetivo, ele é muito gordo Ele não consegue pular ali É, a Inquisidora e o Kadex estão ficando amigos Entre aspas É ali que a gente tem que fazer, mano, olha aquela merda, galera Olha aquele verme ali Ah, que nojento É quando a gente estatar alguma coisa que vai ter treta aqui, né? Deixa eu pegar a semente ali É quando a Inquisidora começar o ritual que vai dar merda Os bichos estão lá embaixo conjurando coisa Eles não vão subir aqui, tem três lances de escada aqui Não tem nem como chegar aqui Eu optei por sacrificar mobilidade pra conseguir eficiência e eu não me arrependo de não ter trazido o bibliotecário Se tivesse trazido o bibliotecário, eu teria... Eu provavelmente teria dano e teleporte Mas não seria tão eficiente quanto os personagens que aqui estão Ae, começamos o ritual Olha o ritual, mano Eu só não vou bufar armadura nos aliados pra não trigar a distorção no próximo turno E aí, jogo, e aí? Oh, me encheu de inimigo Unleash me Vamos lá Bufa É isso, galera Essas builds ainda funcionam Mesmo o jogo tendo... Tendo dado o update dele Atualizando as classes Olha que roubado que ainda é Arranquei toda a armadura Vai morrer Morreu Eu queria ganhar PA Será que eu ganho? Nossa, não gritou, cara Tá de sacanagem Morre, desgraçado Vamos lá Crítico Morreu Mão de martelo Vamos vir aqui Droga Beleza Beleza, sozinho O cara é o Dream Team Ele é o Dream Team sozinho Não precisa nem de outros Beleza, perdeu bastante vida Agora é aquela parada, né? Pô, expurgador Sério? Tu não acerta o cara ali? Ah, tá de trollada Trollage com minha cara Eu queria acertar o personagem Eu queria acertar o personagem Cego Desativa a arma corpo a corpo dele Ele até que é forte Mas a arma corpo a corpo dele Ae, morreu A arma corpo a corpo dele Dá mais trabalho Então é melhor É melhor desativar Recarrega a munição Recarrega aqui atrás também A arma do cara Recarrega aqui atrás Foi estranho Nunca mais vou falar Recarrega aqui atrás Acabei falando de novo Droga O que é isso? Slyther Seeking melhor, Kama Beleza. Daqui a um turno a gente conclui o ritual. Não sei o que acontece se a gente for lá pra baixo, que nem louco, não. Quanto de... Quanto de... Tem 4 de atordoamento. Eu dou 2 de dano. Esse Justicar, ele tem o quanto de atordoamento na porrada dele. Eu acho que ele dá mais dano de atordoamento no ataque dele por causa... Não, melhor deixar ele safe no canto aqui. Bufa escudo. Nossa senhora, quanta armadura que ele ganhou. Bufa aqui, Justicar. Vem cá. Acho que dá pra gente quebrar a armadura de todo mundo aqui. Eu não tô mais usando a granada de jogar pra longe, que ela é ruim. A granada de quebrar a armadura é a melhor granada do jogo. Eu estou com você. A granada de jogar pra longe é uma desgraça, mano. Você usa ela... Eu não vou nem tirar a vida desses caras, eu vou largar aqui. No próximo turno, eu como a... A popota deles. Se esconde aqui atrás. Tomara que ninguém atire aqui, cara. Eu vou ficar muito triste se alguém atirar no pilar aqui que eu tô. Na moral, cara. Eu vou ficar muito triste, cara. Por favor, ninguém atira aqui atrás, não. Por favor. Por favor, papai. Não derrubo o pilar na cabeça do meu amiguinho, não. Maluco? Ele deu a queima-roupa. Ele deu um tiro a queima... O cara deu um tiro a queima-roupa. Que desgraça. Ele deu um tiro a queima-roupa. Ele deu um tiro a queima, cara. Adventures, sons-of-barbaros! Lá. Lá. Vamos ao fim do inferno. Lá. Acabou Acabou, galera Caldor Drago, galera Inquisitor I charged you to end this bloom Why do I find you within this maelstrom of corruption? I got you here Our goal was to reach you, Supreme Grandmaster We cannot destroy the bloom without your aid Speak then The Grey Knight's archives describe your plight beyond the veil That you know the way to the Garden of the Plague God Aye, my curse binds me to the immaterial The Garden of Nergal is vast But I have found my way through its confounding pathways before The roots of the bloom The source of its power We know that they lie deep within the garden Out of our mortal reach It is no small feat to navigate the plague God's domain But the bloom's stench is more putrid than all others With luck I will locate and sever these roots before my trespass is noted We would give our lives to fight with you, my lord I know it, Ektar But I would not have my brothers share this cursed fate You must yet hold the line until I can achieve this task you have set for me As you command, my lord We are the hammer In the meantime, look within yourself, Karth of Akir Your strength is yet needed Farewell Aeeeey Aeeeey Caramba Foi easy, né É fácil e tudo mais Essas missões Olha essa granada Granada alucinante Não parece ser muito boa Aniquilador Quebra armadura Dá dano contra mecânico Ah, não sei se é um martelo muito bom ou não Vamos pegar só porque a gente não tem E vamos pegar a granada também E ninguém upa Ninguém se feriu Caramba Isso que é missão bem sucedida He comes to you, master The fool needs to take you by surprise Show me You have done well, Kate X I will have vengeance at last The carver The carver will not leave this garden alive No It appears we are being watched, my lord Hello, little spy That's it, Carver Call your minions You can all wait together The demon alerted its master To our plans How is that possible? I'm, uh, I'm not certain I believe it might have been during the ritual on Sir Christa Kadex has retained some agency since I entered his mind Agency? What agency? Taunts, murmurs, voices I have ignored No, it has been a little more than that Have we just damned the supreme grandmaster to an ambush and death? Precisely I, uh, no, Ektar I only did what I believe necessary to advance our cause Our cause now? Inquisitor Vakir With one blow, you have turned all of our efforts to serve the aims of chaos Is your leave, commander? You are right I have failed us Bajinha Ektar Analyze The Inquisitor is the only being with an erudite understanding of what we face Without her, we are truly lost Without the supreme grandmaster, we have already lost Denial This act is reckless The Inquisitor's bio-diagnostics have not yet totally collapsed So you would have us follow this traitor until she does? This is too much Like children Rationalize We have all been deceived Counter-proposal We intervene on the supreme grandmaster's behalf Are your logic pathways fried, Dominus? No mortal can navigate their way through the Garden of Nurgle No mortal? Silence! Your words have done harm enough Ektar In 987 years, I have not observed a Grey Knight falter in his duty Yet you fear this? Say your piece, Fakir It is true No mortal can find their way to the Garden of Nurgle But a demon will always return to its master What? Yes Cadex has burrowed into my mind If you were to banish him I... I might use that connection to track his spirit As it returns past the veil Back to its master More conjecture Support Archival analysis indicates stellar coordinates can be transmitted via astral telepathy Both of you now Dominus, even if we gamble on the purity of her intentions This notion barely amounts to a roll of the dice and a prayer That is all I have left, Ektar But what does the effort cost you? Another demon banished to the warp? What of your baleful edict? Are you so eager to see it fall into the plague god's hands? The edict will fulfill its purpose I am a priest of Mars Sentimentality is for the flesh Vakir Your soul stands at the precipice You have proven yourself stronger than any human I've known But if you falter in this, even for a moment I will have no choice but to cut you down I would ask nothing less of you Commander You have led us capably since Agravain's fall But in this our direction is clear If we yet have hope to intervene for the sake of the supreme grand master And put an end to this bloom We have no choice but to pursue it Cacete Cara O ritual do expurgo, galera Cadê? É, mano Mais 38 dias, galera Bom Eu volto no próximo vídeo com o final do game, galera Beleza? Eu talvez faça um episódio grandão que nem eu fiz a primeira vez Da primeira vez que eu joguei o game, beleza? Com esse ritual do expurgo Obrigado por terem assistido, galera Falou Macaco é 17 Macaco é 17